A equipe Destravamos, equipe de ciclistas de Itatiba, está organizando um passeio ciclístico em prol da garotinha Dudinha, de 10 anos, portadora da síndrome de Hett. O evento será realizado no próximo domingo, dia 16 de dezembro, com saída do Parque da Juventude, às 7h30 da manhã. Os participantes podem ajudar adquirindo a camiseta do evento, pelo valor de R$ 25. Toda a renda das camisetas será revertida para a garotinha. De acordo com a organização, as camisetas estão se esgotando e quem tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato através do telefone 9-6472-5876. Para a inscrição, os organizadores pedem um pacote de fraldas geriátricas tamanho M, que deve ser levado no dia do evento. Mais informações pelo site www.destravamos.com.br.